Cheguei então à altura pedida para a parte da frente, portanto tenho menos 2 cm do que o que fiz para as costas, terão que ter atenção que quando terminam estes 2 cm a menos, deverão terminar com uma carreira número 6 do gráfico, para terem aqui o número de malhas certo. Outra coisa é que estes 12 cm são aproximadamente 10 a 12 carreiras menos do que as costas, para depois a parte, quando terminam o decote, ficar exatamente igual como nas costas. A seguir vamos fazer então a modelação do decote da frente. É pedido em primeiro lugar que sejam rematadas 21 malhas centrais, o que eu recomendo é colocarem 2 marcadores a delimitarem estas 21 malhas, eu aqui não tenho 21, só tenho 3 porque estou a fazer uma miniatura, mas entre estes 2 marcadores aqui centrais, terão 21 malhas que rematarão no centro. Eu vou então começar a modelação do decote da frente. Para já começam apenas com a modelação do decote da frente, aqui dos lados mantém o padrão, portanto eu vou manter o padrão daqui na parte lateral. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E cheguei então às malhas que são para arrematar centrais. Portanto, tiro o marcador e vou arrematar as malhas que são pedidas centrais. Neste caso serão 21, mas eu irei a fazer menos. Aqui estamos, podem tirar este marcador que fica deste lado aqui também. E vamos trabalhar até ao final da carreira. Vamos lá. Tchau. 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 a carreira do avesso até chegar a esta parte aqui onde tem o remate das malhas centrais vou trabalhar até lá e já voltarei de seguida estou então a chegar aqui, cheguei aqui à parte do decote o que vamos fazer a seguir vai ser colocar todas as malhas que estão aqui para a frente em espera num fio, porque vamos trabalhar primeiro este lado daqui vou pegar num fio e passar todas estas malhas para lá passei todas as malhas para o fio e agora vou voltar para o direito do trabalho e vamos começar a modelação aqui do lado esquerdo do decote portanto para já vamos trabalhar apenas aqui deste lado o próximo passo diz-nos para arrematar uma vez três malhas então vamos arrematar uma vez três malhas no meu caso eu vou arrematar apenas uma e depois de seguida vamos trabalhar até ao final da carreira mantendo o padrão agora vamos voltar para o lado do avesso e trabalho as malhas como se apresentam mantendo o padrão viramos para o lado direito e a seguir diz-vos para arrematar uma vez duas malhas e neste caso irei arrematar apenas uma também e continuar até ao fim em padrão e depois fazer a carreira do avesso para cá de novo de seguida diz-vos para arrematar mais uma vez aqui duas malhas portanto arrematam aqui mais uma vez duas malhas e vão continuar a fazer o padrão e voltar para trás eu vou fazer essa diminuição e depois voltarei já tenho essa diminuição aqui perfeita e agora o que temos que fazer de seguida será diminuir aqui também do lado do pescoço uma malha cada vez no início da carreira dez vezes ou seja só do lado do direito e mantém na mesma aqui o padrão de lado portanto vão fazer essas diminuições aqui mesmo no início neste caso será sempre fazendo eu vou fazer aqui como exemplo malha acavalada portanto tirar uma tirar outra fazer a meia por trás e depois continuar até ao final da carreira com o padrão depois o avesso será como as malhas se apresentam e será a primeira dessas dez vezes no final dessas dez vezes eu voltarei para iniciarmos então a sequência de diminuições do pescoço terminamos então de diminuir uma malha do lado do pescoço dez vezes aqui no meu exemplo é muito menos claro e a seguir diz-vos depois para diminuir a cada quarta carreira três vezes uma malha portanto quer dizer que aqui deste lado será só a cada quarta carreira farão três a direito e na quarta diminui uma malha três a direito na quarta diminui uma malha três a direito e na quarta diminui uma malha mas ao mesmo tempo começam estas as diminuições daqui deste lado agora esta última sequência do outro lado tenho que fazer também as diminuições dos ombros os remates aliás dos ombros como fizeram no outro nas costas portanto é isso que eu irei fazer portanto fazemos aqui a diminuição deste lado portanto diminui uma malha depois continua a trabalhar até ao fim estas duas malhas de liga ainda trabalham em padrão mas depois aqui por cima do desenho já não trabalham em padrão já fazem simplesmente as malhas em meia e agora quando viram para o avesso vão fazer o remate aqui deste lado como indicado para as costas aqui o remate terá que ser do lado do avesso e não do lado do direito portanto vamos rematar três malhas ou que é indicado para o vosso tamanho e continuar até ao final da carreira que é o Agora voltamos para o direito E como eu vos tinha dito Aqui do lado direito é só a cada quarta carreira Portanto quer dizer que nesta do direito Não fazem, será só na seguinte Ou seja, será só a cada duas carreiras Do direito Continuemos Até ao final da carreira E quando viramos aqui para o lado avesso Como é o lado daqui Do ombro Vamos rematar as malhas aqui do lado do ombro Será sempre nas carreiras do avesso Em todas as carreiras do avesso Quantas malhas fizeram do outro lado Aqui será igual Continuo aqui em padrão Entretanto o desenho aqui da barra Já desapareceu Agora vou virar para o direito outra vez E agora sim Como será a quarta carreira Vou fazer diminuição aqui No início E continuar a carreira Até ao final E depois quando vir para o avesso Faço os remates Aqui tenho que fazer Portanto, resumindo O que terão que fazer será Deste lado agora A cada quarta carreira E aqui será E aqui será em todas as duas vezes Como foi Para as costas Eu vou terminar Este lado E voltarei Estou aqui então na última Só para verem como termina Portanto, tenho uma diminuição Aqui para a esquerda Do lado de cote Trabalho até ao final da carreira Viro Remato aqui as malhas Deste lado Que no meu caso serão Três aqui do lado do ombro Uma Duas E Três E terminamos então Este lado Aqui Ou seja Ficamos mesmo Sem malhas Nenhumas Cá Em cima Aqui Já tenho aqui Outra lateral Colocada Nas agulhas E o que vamos fazer Vai ser Juntar o fio Do lado Do avesso Do trabalho Porque falta Terminarmos A carreira Do lado Do avesso Portanto, juntamos o fio Aqui Do lado do avesso E vamos trabalhar A carreira Até ao final Mantendo o padrão Que tem De lado Tão Prado Tão Tão Vamos lá. Vamos lá. Portanto, aqui continuamos ainda com o padrão normal. Portanto, esta sequência aqui será quando vocês rematam uma vez 3 malhas e duas vezes uma malha e depois uma malha 10 vezes. E aqui fazem só do lado do decote, ok? Vou fazer só aqui a primeira para verem. Portanto, aqui ainda mantém o padrão do desenho na mesma. Então, vamos lá. Trabalham até o fim da carreira e o remate das malhas aqui será do lado do avesso. Portanto, no meu caso será apenas só uma. E trabalho no padrão até o final da carreira. Portanto, esta primeira sequência de uma vez 3 malhas, depois uma vez 2 malhas, depois uma malha 10 vezes é sempre só do lado do decote, mantendo o padrão ainda do rendado aqui de lado. Eu vou fazer essa sequência e depois, quando iniciar o remate do lado do ombro, voltarei para demonstrar. Pronto, já tenho aqui a primeira sequência e agora iremos começar os remates do lado do ombro e ao mesmo tempo diminuir a cada quarta carreira uma malha 3 vezes. Mas aqui será sempre no início e no final da carreira, porque vamos diminuir do direito, rematar aqui do direito, aliás, e aqui diminuir também no lado do direito. Portanto, vou rematar 3 malhas aqui no início da carreira, para o meu caso, claro. Deixam trabalhar no padrão rendado. E quando faltam 2 malhas aqui no padrão rendado. 2 malhas para o fim, fazem então 2 meias juntas. Aqui será 2 meias juntas deste lado. E agora trabalhamos a carreira do avesso. E agora, quando voltamos para o direito, vamos voltar a rematar as malhas aqui no início do ombro. E quando chegarmos aqui ao fim, já não fazemos aqui diminuição, porque aqui será só a cada 2 carreiras do direito. Aqui será em todas do direito. E aqui só duas. Portanto, eu vou continuar, como foi do outro lado, e voltarei quando terminar. Agora que temos as frentes e as costas terminadas, é a altura de costurar os ombros. Para costurar os ombros, vão colocar os direitos para fora. Portanto, ficará a parte da frente, por cima da parte das costas. Portanto, com o avesso para dentro. E vamos começar a costurar. Se tiverem aqui alguma ponta, podem começar a usar esta ponta. Que é isso que eu vou fazer. Agora, pegam numa agulha de tapeçaria e vão colocar aqui o fio. Vamos virar assim. Se o vosso fio estiver na outra ponta, não há problema. É tanto fácil costurar de dentro para fora, como de fora para dentro. Se costurarmos de dentro para fora, vamos virar o trabalho aqui para este lado. Portanto, o nosso fio está agarrado aqui a esta parte. E vamos procurar aqui pelo cantinho onde fizemos o remate. Portanto, aqui o que temos que fazer será apanhar duas perninhas da malha. Se repararem aqui, tem um V aberto. Portanto, eu vou apanhar aqui duas perninhas da malha com o V aberto. Introduzo a agulha e puxo. E aqui deste lado, se repararem, temos duas perninhas do V que estão fechadas. Portanto, como se fosse uma seta. E apanham duas perninhas do V fechadas. E agora, de onde saiu a agulha deste lado, vamos apanhar de novo. Duas perninhas abertas. Aqui. E aqui deste lado, duas perninhas fechadas. Portanto, será de onde saiu a agulha, aqui deste lado. Vamos apanhar duas perninhas fechadas. Sempre encostado ao remate, cá em cima. Cuidado aqui para os fios que estão cá não se amaranharem. Vamos de novo a este lado, de onde saiu o fio. E vamos apanhar as seguintes. E quando tiverem assim um pedacinho, estão a ver que está assim meio largo, podem começar a puxar para apertar. E vamos continuar a fazer isto até ao final deste ombro e depois fazer no outro também. Quando tiver os dois ombros terminados, voltarei para mostrar. Tenho então os ombros aqui cozidos. Como podem ver, fica totalmente perfeito aqui. E o que vamos fazer agora de seguida, será a modulação da manga. Isto para a versão primeiro que tem a manga comprida. Portanto, o que vão fazer é abrir o trabalho desta forma. E com uma fita métrica, partindo daqui da costura, irão medir, para o caso do tamanho S, serão 21 centímetros para o M22 e por aí abaixo, daqui da costura. No meu será, claro, mais pequeno. E vão colocar um marcador aqui e depois mais 21 para aqui, ou 22, ou 23, consoante centímetros, e outro marcador ali, porque será entre o espaço aqui, entre este espaço, que vamos levantar as malhas. Portanto, vamos agora passar a levantar as malhas entre estes dois marcadores que serão para a manga. No caso do tamanho S, serão levantar e trabalhar em maia 103 malhas, para o M 108 e assim por diante. E então, como vamos levantar as malhas? Vamos começar com o direito do trabalho virado para nós. E se repararem, vocês têm aqui duas malhas de aurela. E há aqui a da ponta, que tem duas perninhas. Portanto, eu tenho aqui o marcador. Portanto, temos uma malha que é a malha de aurela. Temos a outra que está aqui, que tem duas perninhas. Portanto, simplesmente vamos colocar aqui o fio. Geralmente eu gosto de fazer isto sem ser ao pescoço. Ou podem fazer também com uma agulha de crochê, se for ter mais jeito. E vão puxar com o fio uma malha. Depois a seguir, vão distribuir mais ou menos as malhas por este espaço. Portanto, se tiverem 103, será mais ou menos 51 malhas para este lado. Uma aqui na costura e outras 51 para este lado. Ok? Tentar dividir igualmente. Eu vou levantar então aqui todas as malhas. E voltarei quando tiver as malhas levantadas. Tenho então as malhas levantadas aqui. Se quiserem, podem tirar os marcadores daqui do lado. E vamos trabalhar uma carreira do avesso em liga. E depois vamos trabalhar quatro carreiras em ponto jersey. Portanto, meia no direito e liga no avesso. Portanto, eu vou trabalhar esta carreira em liga. Depois, quatro carreiras em jersey. Duas do direto em meia e duas do avesso em liga. E voltarei a seguir para começarmos a modelação da manga. Tenho então as quatro carreiras terminadas de jersey. Como podem ver aqui na solução da manga, apenas se vê uma linhazinha que é a malha que sobrou das malhas de orelha. E agora temos a primeira carreira de diminuições. Que será trabalhar uma maia. Portanto, iremos ter uma diminuição deste lado e outra sempre na carreira do direito. Portanto, uma maia. Agora, uma diminuição para a esquerda. Depois, trabalhamos em meia até às últimas três malhas. Tchau, tchau. Cá estamos nas últimas três. E fazemos duas meias juntas. E uma meia. E agora, a partir daqui, vamos trabalhar estas diminuições a cada seis carreiras, vinte e uma vezes mais. Ou seja, fazemos cinco carreiras a direito. Sendo que a primeira será a próxima de liga já. Cinco carreiras a direito. E na sexta, voltamos a repetir estas diminuições. E assim sucessivamente, vinte e uma vezes mais. E no final destas diminuições, irão ficar o tamanho S com cinquenta e nove malhas. O M com sessenta e quatro. E por aí adiante. E voltarei quando tiver as diminuições todas concluídas. Terminei, então, as diminuições da manga. E quando termino as diminuições da manga, depois tenho que trabalhar a direito, sem diminuições, até a manga medir daqui do topo. 49 centímetros, 47, 45, por aí fora. Para os tamanhos maiores, a manga é mais curta, porque tem mais largura no corpo. A última carreira que vão trabalhar será uma carreira do avesso. Portanto, eu terminei com uma do direito. E vou trabalhar agora uma carreira do avesso. E esta carreira do avesso, antes do final, é trabalhada toda em meia, para se ver liga deste lado. Portanto, vou terminar a última carreira aqui do avesso. E agora voltamos para o direito. E iremos rematar do direito todas as malhas em liga. Portanto, trabalhamos uma liga. Outra liga. E passamos por cima. Outra liga. E passamos por cima. E vamos continuar assim até ao final. Para quem vai fazer a versão de manga comprida, terá que fazer exatamente outra manga igual do outro lado. Agora, de seguida, iremos passar para as costuras laterais e para as costuras da manga. E iremos passar agora então para as costuras da lateral e as costuras da manga. Portanto, coloquem um pouco do fio numa outra tapeçaria. E vamos virar. E trabalhamos sempre as costuras com o direito virado para nós. Portanto, vamos introduzir a agulha sempre apanhando aqui na pontinha. Mesmo no início. Puxamos. Deixamos uma ponta de fio para depois rematar. E depois vamos introduzir de trás para a frente, mesmo no início, aqui também em baixo. Aqui, mesmo, mesmo no início. Depois, as costuras laterais são feitas da seguinte forma. Portanto, se nós olharmos para aqui, vemos que temos uma malha e depois outra malha, que é a malha de orelha. Portanto, o que fazem será apanhar, se vocês introduzirem a agulha entre as duas malhas que têm aqui, deixam sempre uma de fora aqui para dentro, apanham dois tracinhos aqui horizontais. Portanto, apanham dois tracinhos horizontais deste lado. Depois, vão ao lado daqui, introduzem a agulha de onde vieram e apanham dois tracinhos horizontais também. Depois, de onde vieram daqui, introduzem a agulha no mesmo buraco. e vão procurar onde têm outros dois tracinhos horizontais. Aqui estão eles, mais dois. São sempre dois a dois. E a agulha entra sempre de onde saiu. Portanto, se saiu daqui, vai entrar aqui outra vez. Entra aqui e apanham mais dois tracinhos horizontais. Eu recomendo fazerem um bocadinho assim largo e depois irem apertando aos poucos. Não deixem para apertar tudo no final, porque senão, ao puxar o fio, o fio pode partir. Por aqui, vamos aqui ao lateral e apanhamos mais dois fios laterais. E vamos continuar desta forma até chegarmos debaixo do braço. Vou fazer só aqui mais dois pontos e vou só cerrar e puxar ligeiramente para vocês verem como é que fica. Portanto, agora ao unirem, quando puxam, depois podem esticar assim um bocadinho, veem que o que fica visível é uma malha de meia daqui, estão a ver? E outra malha de meia daqui, que é o que nós queremos, porque a outra malha de meia fica escondida para o lado de dentro. Eu vou continuar a costura toda até chegar aqui debaixo do braço e já voltarei. Está então pronta a costura lateral. Como veem aqui, só se vêem as duas malhas da costura. E agora, como terminei a costura lateral, o que eu costumo fazer é cortar um fio comprido e vou continuar com o mesmo fio ao longo da manga. E ao longo da manga, a costura é feita da mesma maneira. Portanto, deixo uma malha. Eu vou apanhar duas barrinhas horizontais. Deste lado. Aqui. Depois, duas barrinhas horizontais deste lado aqui, sempre deixando uma malha de orelha. Depois, de onde a agulha saiu, volta a entrar. Portanto, mais duas barrinhas daqui deste lado. Uma, duas. E aqui, de onde saiu, volta a entrar. E apanho mais duas barrinhas aqui também. E continuamos assim sempre até chegar ao final da manga. Não se esqueçam de ir apertando de vez em quando para não deixarem tudo para o fim. E eu vou costurar aqui a manga e depois vou costurar a outra lateral também. E depois irei passar para a versão de quem vai fazer manga neste caso a camisola sem manga. Para quem vai fazer sem manga deverá costurar as laterais primeiro até aos marcadores de ambos os lados. Porque o remate da cava será feito em circular. Vou terminar então e voltarei de seguida. Tenho então a primeira manga terminada aqui. E aqui deste lado vou trabalhar para a versão que não tem manga. Portanto, para a versão que não tem manga terão que fechar primeiramente as laterais até ao sítio onde estão os marcadores que foi o que eu fiz aqui deste lado. E vão apanhar o mesmo número de malhas como se fosse para fazer a manga. Portanto, exatamente da mesma forma. Portanto, serão 103, 108, 113. Portanto, eu vou apanhar aqui as malhas à volta da abertura e depois voltarei para explicar como se faz o remate aqui da parte da manga. Tenho então as malhas levantadas aqui à volta da cava e vou trabalhar agora uma volta vou juntar para trabalhar em circular vamos trabalhar em circular vou trabalhar uma volta em liga outra volta em meia e depois uma volta em liga. Vou fazer então essas três voltas e voltarei de seguida para o remate. E agora que tenho as carreiras terminadas é só rematar as malhas a toda a volta em liga. Eu vou terminar e depois passaremos à parte final que será a borda do decote. Temos então aqui o acabamento da manga deste lado para quem prefere a versão sem manga e agora chegou a altura de levantar as malhas para o decote. O número de malhas a levantar para o decote está indicado nas instruções serão 138 para todos os tamanhos eu recomendo começarem a levantar as malhas pela parte das costas do lado direito aqui portanto simplesmente introduzem a agulha e vão levantar as malhas apanhando as duas regolas como de costume tentam distribuir igualmente as 138 à volta de toda todo o decote e depois de seguida vão trabalhar 2 cm juntam para trabalhar em circular porque será trabalhado em circular e irão trabalhar 2 cm em ponto jersey ou seja todas as carreiras em meia eu quando tiver essa parte terminada voltarei para mostrar terminei então os 3 cm de jersey e agora estou a rematar todas as malhas em meia convém rematar as malhas soltas isto vai fazer com que o decote fique ligeiramente enrolado depois disso o que terão que fazer será colocar o top em água tépida e bloqueá-lo podem esticar ligeiramente para abrir um pouco a parte rendada no entanto não demasiado porque se trata de algodão para depois não perder muito a forma eu vou terminar o decote vou colocar a bloquear e depois voltarei com ele completamente terminado para mostrar o resultado final e aqui temos então o nosso top ou camisola terminado temos a versão deste lado com a manga comprida e aqui a versão sem manga temos aqui o detalhe do ponto rendado e a gola que faz este efeito espero que tenham gostado e em breve veremos com certeza para mais um projeto que tenham gostado Obrigado.